Olá pessoal, eu sou a Bárbara Cordovani, a especialista, e hoje eu trouxe todas essas variedades de comida para vocês cultivarem em vasos. Isso tudo você pode ter em espaços pequenos dentro da sua casa. Então vamos lá? Bom, vocês querem saber o segredo. O segredo do cultivo em vasos, de todos esses alimentos que eu tenho aqui, é a adubação. Pois é, a adubação é extremamente importante, porque em vasos as plantas estão isoladas do ambiente. Ou seja, você vai ficar encarregado de adubar a sua planta pelo menos uma vez por mês. O primeiro tipo de plantio que eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer diretamente no vaso. Para a gente fazer com que a água passe pela raiz da planta, sem levar embora todos os nutrientes da terra, a gente precisa fazer as camadas de drenagem. Primeiro de tudo, você vai colocar uma camada pequena de argila expandida, ou a telha, ou o isopor, lá no fundo do seu vaso. Não precisa ser muito, é o suficiente para cobrir os furos. Por cima dessa camada de manta de drenagem, você vai colocar a sua manta. Coloca a manta de forma que as pontas fiquem para cima. Como a gente vai fazer o plantio de sementes, a gente vai precisar encher esse vaso até a borda com o nosso substrato, a nossa terra preparada para plantio. Depois, a gente precisa fazer um buraco, de preferência, centralizado no vaso, dessa forma. Colocar duas sementes, porque aqui a gente vai ter um menor número de plantas. E cobrir com a própria terra, com o próprio substrato, as nossas sementinhas. Nesse vaso, você nem vai precisar fazer depois o transplante. Aqui é mais ou menos do tamanho desses pimentões que eu já trouxe grandes. Então não tem problema, a sua planta pode ficar dentro desse vaso desde que você adube todo mês. Pessoal, é muito, muito importante que vocês levem em consideração de onde que cada planta veio. As plantas que eu tenho aqui, todas elas vieram de locais muito ensolarados, locais com muita incidência solar. Mas, se na sua sala não bater mais de quatro horas de sol por dia, tente deixar em outro local. Se você tiver uma varanda, melhor. Se você tiver um quintal, melhor ainda. Mas, isso dá para ser feito dentro de casa. Eu moro em apartamento, eu não tenho varanda. E olha só que beleza que eu consigo cultivar. Eu até tenho plantas na minha área de serviço. Não é o local que eu mais queria, claro. Mas, elas ficam lá e elas vão muito bem, crescem e ficam super saudáveis e brilhantes. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Sigam o perfil da Revista da Manhã. Comentem, levem seus comentários lá para a gente. Também, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me contatar no meu Instagram, E eu espero que vocês sigam cultivando, espalhando todo esse verde e esse alimento orgânico dentro das casas de vocês. Isso é maravilhoso.